Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Em Belém, professores realizam protesto. Decreto municipal garante peixe durante a Semana Santa. Em Altamira, a Prefeitura realiza ações de combate à dengue. O jornalista e sociólogo Lúcio Flávio Pinto lança o livro O Fim da Amazônia. A agenda cultural para este final de semana e o violonista Santareno Sebastião Tapajós é o nosso entrevistado do bate-papo musical desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 20 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de manifestação. Os professores da rede estadual fizeram um grande protesto ontem aqui em Belém. A Avenida Nazaré foi interditada. Ao final da manhã, uma comissão foi recebida pelo governo para tratar das reivindicações. O protesto dos professores tomou a Avenida Nazaré, no trecho da Quintino Bocaiúva e a Generalíssimo Deodoro, em frente ao Centro Integrado de Governo. Participaram da manifestação professores de vários municípios do Pará. O movimento foi pacífico, mesmo assim acompanhado pela polícia militar. No trânsito, os motoristas tiveram que lidar com o congestionamento. Está prejudicando nós todos, né? A nossa ida e vinda, está tudo fechado. Tem as crianças para pegar no colégio, a gente não pode passar para pegar. Aí está essa confusão danada. Eu sou contra o protesto, não, mas que não atrapalha a gente. Mas passaram a ver como é que está a situação, né? Para atravessar a Nazaré, somente a pé. Eu acho que é justo porque, eu acho que é uma reivindicação correta. Eu sou a favor também disso aí também. O protesto interditou este trecho da Avenida Nazaré, onde estão presentes várias instituições e escolas. Como acontece no horário de saída da maioria das escolas, acabou que muitos pais tiveram que deixar os veículos nas ruas adjacentes aqui da Avenida Nazaré e vir caminhando buscar as crianças, o que congestionou ainda mais o trânsito ao redor. Ao final da manhã, uma comissão dos professores foi recebida pelo chefe da Casa Civil, José Megali. Nós estamos, na nossa data base, ela seria em janeiro, né? Então, nós estamos desde janeiro, que o governo do estado não paga o novo piso nacional. Um professor recebe hoje o piso antigo, que é 1.597. Quando ele deveria receber o seu vencimento base hoje? Um salário acima de 1.917 reais. Então, desde janeiro, o estado não pagou. Outra reclamação da categoria é a redução da carga horária dos professores de 200 para 150 horas, o que reflete uma perda salarial de até 700 reais. Prejuízo para pelo menos 80% dos professores paraenses. Estudantes também apoiaram o movimento. Este veio de Benevides participar. Nós estamos sofrendo, não só nós, mas outros alunos, há muito tempo já. A gente precisa que, nesse início de ano, as obras dessas escolas venham a acontecer de fato para que a gente venha a desenvolver um bom trabalho dentro das escolas, juntos com professores, juntos com diretores pela educação. Em todo o estado, cerca de 23 mil professores atuam na rede pública. A categoria pede que o governo cumpra o acordo firmado durante a última greve. Pelo que a gente está sentindo, com certeza, nós devemos deflagrar uma greve amanhã. Porque o professor vai para a escola, tem um número de turmas reduzido, vai ter seu salário reduzido. O aluno vai para a escola, não vai ter quem assuma aquelas turmas. Pode ocasionar até problemas de natureza social, de violência, de outras coisas. E aí a responsabilidade vai acabar caindo sobre o professor, infelizmente. E os professores da rede estadual de ensino que estavam reunidos em assembleia na manhã de hoje na Escola Cordeiro de Farias, na Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém, decidiram entrar em greve por tempo indeterminado. E entre as principais reivindicações está a não redução da carga horária de trabalho. Um apartamento no terceiro andar de um prédio residencial no bairro da Pedreira, em Belém, foi atingido por um incêndio durante a madrugada de hoje. De acordo com os moradores do local, o fogo começou por volta da meia-noite. Ninguém ficou ferido. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas por volta das 2h15 da madrugada. Segundo os moradores, a causa do incêndio teria sido uma vela acesa, o que será confirmado pelo trabalho da perícia. Com a publicação do decreto municipal que garante o abastecimento do pescado na capital paraense durante a Semana Santa, aumentou na Secretaria Municipal de Economia o número de solicitações de vendedores de outros municípios. O decreto, que vigora até o dia 3 de abril, mobiliza os órgãos municipais e estaduais para monitorar a entrada e saída do pescado. De acordo com a normativa, o credenciamento dos interessados em realizar o transporte do pescado que chega aos portos de Belém para outras localidades deverá ser feito junto à SECOM, através de documentos oficiais encaminhados pelas prefeituras municipais, onde devem constar o nome do responsável e a placa do veículo transportado. Com a movimentação na Pedra do Peixe, os horários de funcionamento do Vero Peso durante a vigência do decreto será prolongado. Uma operação integrada dos órgãos de segurança pública vai combater a criminalidade em três bairros de Belém. A ação policial inicia hoje e segue até a segunda-feira. De acordo com a polícia, três bairros foram escolhidos para receber as ações policiais, Tapanã, Cabanagem e Pratinha. Durante a operação, a polícia deve cumprir 90 mandados de prisão e de busca de apreensão. A ação conta com o apoio de 20 viaturas e 300 policiais. E as chuvas estão cada vez mais frequentes na Amazônia. E se não houver cuidado, é possível que o período prejudique a saúde. Muitas doenças se proliferam com o acúmulo de água e lixo. As fortes chuvas podem aumentar os riscos de doenças como dengue, chikungunya, parasitose, hepatite A, por exemplo. Isso acontece porque no período as pessoas ficam mais aglomeradas e há maior possibilidade de acúmulo de água e lixo. Os riscos é adquirirem as doenças dengue, poder trazer também, começar a ver primeiros casos de chikungunya, que é o mesmo transmissor da dengue chikungunya, é o Aedes aegypti, como também a leptospirose, a influência por as pessoas se aglomerarem mais, a tuberculose, meningite. Então nós temos que prevenir essas doenças da fase sazonal das chuvas. As pessoas estão expostas em casa ou na rua, por isso é importante o cuidado de todos. Aqui é uma feira, um lugar de grande fluxo de pessoas e possibilidades de acúmulo de lixo e de objetos que podem manter a água parada. Em lugares assim, a vigilância se faz necessária e constante. E isso, os feirantes, os permissionistas, estão sendo orientados pela Secretaria Municipal de Saúde, pela CESAM e pela SECOM. Então é muito importante que todos os feirantes tenham essa sensibilidade. E faça essa parceria junto com a CESAM, com a SECOM, com a SESMA, para que eles nos ajudem a coletar esse lixo de maneira correta, de eles evitarem, inclusive, de adoecer e ser também um multiplicador para nós, porque ele pode orientar o seu freguês. Para evitar as doenças é possível e necessário tomar algumas medidas de precaução. Evitar de colocar garrafas pets, ou seja, qualquer coisa que possa virar um depósito, tipo uma ficha de refrigerante, as piscinas têm que ser tampadas, os depósitos de água têm que ser tampados, porque a dengue é transmitida através do Aedes aegypti. O Aedes aegypti colocando o ovo de 30 a 35 dias é a vida do mosquito adulto. E a chuva que cai em Macapá desde ontem, juntamente com a maré alta, provocou um transbordamento dos canais que cortam a cidade. Vários pontos na capital amanheceram hoje alagados. A Defesa Civil acompanha a evolução das águas e atende às ocorrências. A Defesa Civil também de Macapá está com 100 homens, com a finalidade de monitorar as áreas de risco com a possibilidade de inundação lá na capital. A estratégia é para prevenir incidentes em decorrência do período de maré alta em rios do estado. O rio Amazonas, que banha Macapá, chegou a subir 3 metros nesta quinta-feira. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Nesse final de semana, o tempo em Bragança ficará encoberto e com possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 29. Em Rio Branco, no Acre, o clima estará nublado, com pancadas de chuvas isoladas. Os termômetros marcam temperatura mínima de 22 graus e máxima de 32. E em Belém, a probabilidade é de neblina e pancadas de chuva. A temperatura mínima deve ficar em 23 graus e a máxima em 31. A Secretaria de Saúde de Altamira, no sudoeste do Pará, em suas ações de combate à dengue, iniciou o recolhimento de pneus das vias públicas e de terrenos baldios. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A equipe saiu da Secretaria de Saúde para recolher pneus em borracharias. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, a ação é de prevenção e combate a um mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e da febre chikungunha. Isso faz parte da estratégia de limpeza das borracharias, dos pneus jogados pela rua, porque eles se transformam em foco de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Ainda de acordo com dados da Secretaria de Saúde, em 2012, foram notificados 1.423 casos de dengue, confirmados 936. Em 2013, casos de dengue notificados foram 473, confirmados 247. Em 2014, os casos notificados foram de 520, confirmados 185. Hoje, nós temos mais um complicador, que além da dengue, tem a chikungunha, que ainda nós não temos nenhum caso confirmado em Altamira, mas quando elas começam a aparecer, a probabilidade de chegar é real. Então, nós precisamos todos juntos trabalhar para que isso não aconteça no nosso município. Nas ruas, a equipe encontrou vários pneus sem a proteção devida, e neles, o foco do mosquito da dengue. Sempre a gente faz a manutenção de 15 em 15 dias, tem os nossos agentes que fazem a manutenção, e a gente faz o tratamento de 15 em 15 dias, porque se não fizesse esse tratamento, seria mais complicado ainda o foco se proliferar mais ainda. De acordo com a equipe de trabalho, são recolhidos em média cerca de 1.400 pneus por semana. Quando visitados, os proprietários das borracharias também recebem orientações. A gente não é obrigado a tirar os pneus, o que a gente faz é dar uma ajuda, entendeu? Mas o certo seria se o proprietário dos pneus, que troca ou que não troca os pneus, levar para casa, ou então dar um jeito, não sei, fazer alguma coisa. Não vai depender só da gente. E aí o que nós estamos apelando para a população? Para a população nos ajudar nesse trabalho de limpeza, limpeza do seu quintal, limpeza da sua calha, porque os focos aqui em Altamira, eles estão identificados na maioria das vezes dentro das residências. E nós temos uma equipe boa de trabalho, mas ela é insuficiente para visitar 30 mil residências. Nós temos aproximadamente em Altamira 30 mil residências. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, nos colocando à disposição, mas conclamando a população para que ela nos ajude a, principalmente, combater o foco. E você acompanha ainda nesta edição, o jornalista e sociólogo Lúcio Flávio Pinto lança o livro O Fim da Amazônia. Agenda cultural para este final de semana e o violonista Santareno Sebastião Tapajós é o nosso entrevistado no bate-papo musical. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre a Amazônia. O jornalista e escritor Lúcio Flávio Pinto lançou esta semana o livro O Fim da Amazônia, Desmatamento e Grilagem. A publicação traduz 40 anos de registros valiosos, resultados de um trabalho jornalístico e de pesquisa. Quem conversou com Lúcio Flávio foi Larissa Cristina. Marcos, este é o 23º livro da carreira de Lúcio Flávio Pinto, que é escritor, jornalista e sociólogo. Ele está aqui com a gente para dar todas as informações desta nova publicação. Lúcio Flávio, obrigada pela sua entrevista. Vamos entender o seguinte, em todos os seus livros você aborda a Amazônia, relacionada também com os meios de imprensa. Mas neste especificamente você fala do desmatamento, da grilagem. Como é que é essa nova publicação? Ela reúne artigos que eu escrevi ao longo de 40 anos de peregrinação pela Amazônia. Um dos momentos mais importantes que desencadeia esse acompanhamento, a associação entre o desmatamento e a grilagem, foi o incidente ocorrido em 1976, quando um satélite americano que orbitava, está fora de órbita agora, a 930 quilômetros da Terra, registrou o maior incêndio já documentado cientificamente pelo ser humano. E esse incêndio estava acontecendo no município de Santana do Araguaia, numa fazenda de 139 mil hectares, que era da Volkswagen. chocou o tamanho do fogo, dava mais ou menos 10 mil hectares, chocou o fato da Volkswagen, pela primeira vez, estar montando bois, ao invés de montar veículos automotores, que era a única especialidade dela, e chocou o fato de que a Amazônia estava totalmente em defesa. Por causa do impacto internacional, e a Amazônia é mais internacionalizada do que nacionalizada, foi feito o primeiro levantamento sobre a alteração da cobertura vegetal na área sudeste do Pará, que é a área de mais intensa ocupação, desde o início, desde o primeiro momento em que o homem derrubou a primeira árvore. E naquele momento, a área alterada da Amazônia era 0,8%. Ou seja, estava tudo por fazer, mais ou menos como o Euclides da Cunha previa no início do século XX, que era a página do Gênesis que ainda ia ser escrita. Hoje, nós temos uma área alterada de 750 mil quilômetros quadrados, que representa três vezes o tamanho do estado de São Paulo, onde estão concentrados as riquezas nacionais, 40% do PIB brasileiro. Então, a grande pergunta é, sendo a floresta o bem mais nobre da Amazônia, por que se destrói tanto esse bem? É a pergunta que continua sem resposta convincente até hoje. E o livro se dedica justamente a documentar essa irracionalidade. E você também aproveita para fazer a gente refletir nesse sentido. Você pega um artigo que fala de uma situação da década de 70, mas você também traz artigos mais para os dias atuais, quer dizer, a grilagem, o desmatamento na Amazônia, são temas permanentes, né? Que eles passam tempos e tempos e continuam. Aí é um problema da insuficiência da ação pública. Até os anos de 1960, início de 70, o modo dominante de exploração dos recursos naturais da Amazônia era o extrativismo. Então, o homem não alterava as condições naturais, porque ele era um produtor coletor de produtos naturais. Da seringa, do cumaru, da balata. Não havia uma alteração. E por isso, o valor da terra era um valor de uso, e não um valor de troca, não era uma mercadoria. Com o início da integração física da Amazônia com o resto do Brasil, no final dos anos 1950, os imigrantes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, passaram a ter um interesse muito grande pela Amazônia, porque podia se comprar na Amazônia 100 hectares com o mesmo preço que se comprava menos de um hectare em São Paulo, por exemplo. Então, aí começa a haver uma apropriação das terras da Amazônia por um grupo muito pequeno de pessoas. O que é uma ironia terrível, porque a Amazônia foi vendida no Brasil inteiro, a partir do regime militar, quando foi a maior intensidade na integração física e econômica, como o Éden fundiário. As pessoas que saíssem do Nordeste, ou mesmo do Sul do país, para vir para a Amazônia como colonos, podiam encontrar terras que poderiam se tornar proprietárias delas, coisa que elas não conseguiam mais nas suas terras de origem. Mas quando elas chegavam na Amazônia, as terras já estavam em mãos de outras pessoas, e o índice de concentração da terra, o índice Gini, era mais grave do que no resto do Brasil, pela especulação e pela facilidade com que se podia ocupar a terra. E o Estado, que se preocupava apenas com um agente mercador, mercado imobiliário, de vender terras, não organizou o controle. E o resultado é que, com a concentração da propriedade, a criação do conflito entre os que queriam ter as terras, mas não podiam, porque elas já tinham propriedade, e embora o título de propriedade não levasse à exploração da terra, era a multiplicação dos latifúndios improdutivos na Amazônia. E esse conflito resultou a total anarquia, o caos fundiário da Amazônia, que persiste até hoje. E a continuação desta entrevista com o jornalista Lúcio Flávio Pinto será exibido na próxima segunda-feira. Ontem foi um dia de festa para a Igreja de Belém, além da solenidade de São José, Arguidiocese fez memória ao aniversário de um ano de ordenação episcopal de Dom Irineu Romã. No dia 19 de março de 2014, o então padre Irineu Romã se tornou bispo pelas mãos de Dom Alberto Taveira, no município de Vista Alegre do Prata, sua cidade natal, no Rio Grande do Sul. Dom Irineu assumiu suas tarefas como bispo auxiliar de Belém e foi recebido com muita alegria por toda a arquidiocese. Com um sorriso farto, ele conquistou os paroquianos de Belém com muita facilidade. Na noite de ontem, durante a solenidade de São José, na paróquia no bairro do Marizal, o arcebispo de Belém, Dom Alberto, que presidia a celebração, fez uma homenagem a Dom Irineu, que se mostrou emocionado. A figura de Dom Irineu é a figura da disponibilidade, é a figura do homem que está pronto para tudo. Neste primeiro ano, eu nunca ouvi um não da parte de Dom Irineu diante das necessidades da igreja. uma disponibilidade absoluta, um desejo de discernimento, de buscar aquilo que Deus quer, os esforços para estudar, para ler, para rezar, para aprofundar as coisas, a seriedade, na preparação daquilo que lhe cabe. E Dom Irineu é para nós, exatamente este provedor. se José era aquele carpinteiro, o Irineu que é Josefino é um pouco desse jeito, aquele pau-patrou da obra que não recusa trabalho. Esta é a figura de Dom Irineu e eu devo dar testemunho público de que ele me edifica como bispo e edifica a nossa igreja dessa forma. vamos a José para entregar a vida de Dom Irineu desejando que o seu ministério seja muito longo, o seu ministério seja cercado de todas as graças de Deus que frutifiquem essas graças para o bem da igreja, para o anúncio do evangelho de Jesus Cristo. Assim seja. Este ano, na Sexta-feira Santa, o tradicional Sermão das Sete Palavras que acontece na Capela do Colégio Santo Antônio em Belém será proferido pelo Bispo Auxiliar Dom Irineu Romã. O comércio de Altamira já está se preparando para a venda na Páscoa. A expectativa é que essas vendas de ovos de chocolate sejam maiores que no ano passado. acompanhe na reportagem da TV Nazaré em Altamira. Supermercados mais doces. Por aqui, o Parreiral é recheado de ovos de chocolate. O colorido já chama a atenção. E a cada ano, os ovos de chocolate ficam expostos mais cedo nos supermercados. Apesar da economia brasileira estar retraída, muitos comerciantes ainda guardam a expectativa de obter um lucro maior que o do ano passado. Apesar de ter a greve dos caminhoneiros empacada um pouco, demorou um pouco chegar os ovos, mas já chegou, a gente já conseguiu expor aqui, é bacana, estamos otimistas. Esse ano, o preço teve que ser repassado também para o comerciante, já que houve uma alta na gasolina. Sempre acontece isso, mas a gente procura jogar o mínimo possível para favorecer o nosso comprador, nossos clientes, que estão sempre aqui com a gente. A gente sempre não quer tirar nas costas deles. A gente divide esse prejuízo e tenta abaixar um pouquinho, o máximo que a gente puder para favorecer. E sabe quem se deslumbra com essas prateleiras cheias de ovos? As crianças. Mas nem tudo é doce. Com a alta do dólar, o impacto é direto nas delícias e também nos brindes, como brinquedos que vêm dentro dos ovos de chocolate e que geralmente são importados de outros países. A combinação vai parar no bolso do consumidor. Na verdade, esse ano está difícil para a gente, tudo caro, tudo aumentou. E meus filhos estão querendo, eles escolhem, eu quero esse ou aquele, eu não fui ver ainda. Estou próximo, mas não fui ver ainda. Agora o jeito é pechinchar os preços. Tem que pechinchar os preços, esperar a promoção, a expectativa é que a Altamira entre nessa onda de promoção, de ter concorrência, porque não tem ainda, é necessário isso. Para economizar, vale pechinchar os preços. O ideal mesmo é mostrar para as crianças que com o ovo de chocolate mais caro ou não, o sentido da Páscoa não muda, já que a data comemora o cresço ressuscitado. Olha, infelizmente a mídia, a Páscoa para, a mídia passa, né, é um sentido muito mais comercial. Então a família que já passa para a criança ou para o jovem, que se não receber um ovo de Páscoa, a Páscoa não é completa. A Páscoa é a presença do Cristo ressuscitado. É o momento de reflexão para nós cristãos e não representar a presença de um ovo, ou pequeno, ou grande, ou médio, sei lá que tamanho seja. Claro que se a família tem a possibilidade de se confraternizar, se fazer essa confraternização, tudo bem. Mas que a presença do Cristo ressuscitado é que para nós cristãos e católicos é que é o importante. Neste final de semana, o projeto itinerante CEMOB na comunidade leva serviços a alguns bairros de Belém. Tamela Almeida tem mais informações. Marcos acontecerá a vários serviços, como a retirada do passe-fácil estudantil, sênior e especial, além de orientações para taxistas e outras ações relacionadas ao trânsito. O Portal do Trabalhador e a Secretaria Municipal de Saúde também estarão no local fazendo várias outras ações com a população do bairro da Pratinha 1. A ação acontece neste sábado a partir das 8 horas na Escola Municipal de Ensino Infantivo Nova Aliança. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. O Mangal das Garças comemora o Dia Mundial da Água com uma programação especial neste domingo. Os visitantes poderão conferir a apresentação da peça A Mãe d'Água. O espetáculo teatral pretende conscientizar a importância desse recurso em nossa região. O Teatrinho no Mangal acontece neste domingo a partir das 10h30 da manhã com entrada gratuita. De volta a Belém, Ricardo Rizuênio e Ana Rafaela Costa junto com a Companhia de Intérpretes Independentes trazem o espetáculo A Vida Começa Pela Memória. A peça é resultado de 10 anos de pesquisa do médico e encenador Ricardo Rizuênio que também atua em cena. O espetáculo será no dia 20 no Curro Velho às 18h e 21h no Teatrinho Experimental Valdemar Henrique às 20h. A entrada é franca. Trio Francês apresenta show de 10 nesta sexta-feira em Belém com participação especial de Cacau Novaz, Renata Delpino e o contrabaixista Mini Paulo no Teatro Margarida Esquivazapa Centur às 20h. A entrada é de comeia para estudantes. Todo início de ano em Belém o fenômeno da maré alta contribui para lagamentos em vários pontos da cidade. Os bairros por onde passam os canais são os mais atingidos. Esta semana os trabalhadores do Verupeso e do Centro Comercial de Belém já estão preparados para a maré alta. Como o fenômeno acontece anualmente os autônomos já se dizem acostumados com a situação. Isso aqui a gente já se acostumou há muito tempo porque aqui quando chega essa época da maré grande não tem como escapar. A gente tem que improvisar, por exemplo, quando enche aqui a gente tem que colocar as nossas barracas que levanta porque quando tem a maré grande ela sobe até aqui, entendeu? Ela sobe e a gente tem que improvisar aí levantar a mercadoria senão molha tudo e perde a mercadoria. O movimento também fica aquela base aí, ninguém consegue vender nada porque quem vai meter o seu pé numa água dessa contaminada, né? A maré alta é um fenômeno que acontece todos os anos aqui em Belém. Áreas como Verupeso, Avenida Visconde de Sousafrão que áreas com canais são as mais prejudicadas neste período. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha as marés alcançarão mais de 3 metros e meio. Segundo esta comerciante não há nenhuma preparação para o período de maré alta apenas esperar o fenômeno passar. Não tem preparo, né? A gente sempre fica esperando porque não tem como se preparar. Com a época do jeito que está agora a crise piorou ainda, né? Porque a crise está demais e não vai ter como um preparo para esperar a maré. Até para quem não trabalha no Complexo do Verupeso sofre as consequências. Está ruim para todos nós, né? A maré fica alta fica difícil para a gente. A Secretaria Municipal de Saneamento e a Defesa Civil orientam a população para que fiquem atentos com os horários de maré alta. Na sexta-feira, dia 20, será às 11h20 da manhã e 23h50. No sábado, dia 21, será ao meio-dia e 10h da manhã. No domingo, dia 22, será meia-noite e meia e às 12h50. Na segunda-feira, será às 1h20 da manhã e 13h. E na terça-feira, último dia de maré alta, o horário será às 2h13 da manhã. Uma série de fotografias tiradas ao longo de três anos e que retratam o cotidiano de pessoas com deficiência estará em exposição em um shopping localizado na Avenida Doca de Souza Franco, no bairro do Reduto, aqui em Belém. A mostra tem como objetivo enfatizar a importância da inclusão em diferentes âmbitos sociais, além de celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, que será comemorado amanhã. O acervo ficará disponível até o dia 31 deste mês. E neste sábado, o público de Belém terá a chance de assistir ao show do violonista paraense Sebastião Tapajós. O show acontece no Centro Cultural Sesc Bolevar amanhã, às 7h da noite, com entrada franca. E é claro que ele é o nosso convidado no bate-papo musical de hoje. Sebastião Tapajós fala sobre sua carreira e a nova temporada de shows. Quem conversou com ele, com o músico, foi Patrícia Nascimento. É isso mesmo, Marcos. O nosso bate-papo de hoje é com um dos maiores representantes da música brasileira, que é paraense, de Santarém, o violonista Sebastião Tapajós, que está aqui ao meu lado, acompanhado no violão de Igor Capela, também aqui à minha direita. E ele está fazendo uma temporada de shows pelo Brasil e essa semana passa aqui por Belém. Sebastião, como é que está sendo esse trabalho agora, atualmente, como é que você está organizando essa temporada de shows? Está sendo lindo porque a gente, junto com esses talentos novos daqui, é muito bom tocar. O Igor Capela é um dos maiores guitarristas desse estado aqui e é muito bom tocar essa juventude aí brasileira. Eu pensei que você ia dizer que eu era um dos maiores representantes do Brega. Nós tocamos também umas guitarradas aí interessantes. Certo. Agora, você começou a sua história na música mais profissionalmente a partir dos anos da década de 60, mais ou menos, em 1964. Como você começou a estudar? Como é que foi que começou o violão na sua vida profissional? o violão começou desde do que eu me entendo como gente. A música entrou na minha vida fazendo parte de toda ela, toda a minha vida. Porque a música é assim, Deus te dá, se você não recebe, Ele passa para o outro. Eu fui agraciado com a música. Agora, Igor, como é tocar com o Sebastião Tapajós? É... Não sei nem explicar, porque há uns... mais ou menos oito anos atrás, dez anos atrás, eu acompanhava ele na televisão, ouvia os discos, ficava aprendendo algumas músicas, algumas canções. Fã totalmente do trabalho dele, ia assistir os shows dele no teatro. E aí, o tempo foi passando, Deus foi abrindo portas para a gente, até que chegou até ele, até a realização de um sonho que é tocar do lado dele, que está viajando, a gente já fez... Ano passado, a gente esteve na Itália com esse trabalho, a gente teve... É muito gratificante, é coisa que só Deus pode... Agora, é um trabalho realmente que é reconhecido no mundo inteiro, né, Sebastião? Você começou a estudar música na Europa e tem uma formação musical fora do país e também uma divulgação muito forte do seu trabalho. Comecei a estudar música com os índios lá de Santarinha. Depois que eu segui para a Europa, tal, e a gente tem um trabalho bastante interessante, assim, no sentido de... de... trabalho de música brasileira, né? Nada de muito sofisticado. Eu queria que vocês tocassem um pouquinho para a gente acompanhar. Tocar uma música imédita, né? Chama Amigos do Recife. Peraí aí, Deus. É um trabalho que dá muito orgulho em muitos de nós paraenses, né? São mais de 80 discos, 80 CDs, são muitos, muitas parcerias. Eu queria que você falasse dessas parcerias que você fez ao longo de todos esses anos de trabalho. Um dos parceiros, assim, muito importantes foi o Gil Superanzeta, né? Grande pianista, arranjador. Foi arranjador do Ivaniz, no princípio da carreira do Ivaniz. Os grandes sucessos do Ivaniz foram com Gilson. Aí, trabalhei com Sivuca, com Hermeto, Maurício Enhorne, Paulo Moura, os músicos todos. Rafael Rabello, que tem participação em um disco meu que eu gravei. Afora. É difícil a gente encontrar, às vezes, esses discos. Mas foi uma... felicidade de trabalhar com o mundo musical brasileiro, né? Tá certo, Sebastião. Muito bom. Muito obrigada por essa entrevista. Eu queria que você convidasse todo mundo para prestigiar esse show que vai acontecer sábado aqui no Sesc Boulevard. Tá todo mundo convidado. Vai ser um prazer tocar para nossos conterrâneos aqui, paraenses. e quem está passando de fora aqui também, por favor, vai ouvir musiquinhas novas e velhas, etc. Muito obrigada, Sebastião, pela sua entrevista. Muito obrigada também, Igor. A você que está assistindo Nazaré Notícias, o jornal vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Se você quiser rever as matérias que foram exibidas no jornal de hoje, você pode acessar a nossa página no Facebook ou entrar no portal Nazaré. A gente termina esse jornal com um pouco mais de boa música de Sebastião Tapajós e Igor Capel. e Igor Capel.